E aí WL, e aí Paulinho, tá ligado aquela mina lá, viado, que ficou louco lá no baile da 17? Qual, cuzão? A tal da Bete? Não, parça, aquela lá que ficou louca de lançar nas E.E., lembra? Ah, quebrada, tô lembrado, a mana com uma moça traficante do Prainha, né? Isso, meu clima, tá lá mesmo, cuzão? Cê é louco, o clima desse, ela tá pior que a Bete. Tá mesmo, hein, cuzão? Já ouviu falar da Bete, agora vou falar da banda É no baile do Paulinho que ela é malpiranha É no baile do Paulinho que ela é malpiranha Na 17 ela transa, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Na 17 ela transa, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Na 17 ela transa, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Então vai Amanda, vou te dar o lança, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Caralho Amanda, logo você porra Prima da Bete, já ouviu falar da Bete, agora vou falar da banda É no baile do Paulinho que ela é malpiranha É no baile do Paulinho que ela é malpiranha Caralho Amanda, logo você porra Na 17 ela transa, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Então vai Amanda, vou te dar o lança, na ZR ela mama Na 17 ela mama Na 17 ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Então vai Amanda, vou te dar o lança Pra tu mamar, pra tu mamar, o gerente O recolhe e os campana Então vai Amanda, o Paulinho te dar o lança Pra tu mamar, o gerente O recolhe e os campana Na 17 ela transa, na ZR ela mama Na 17 ela transa, na ZR ela mama Se for baile do Prainha, ela já entra na desta Caralho Amanda, logo você porra Prima da Xanaína, irmã da Bete Tô nem acreditando hein mano Explode porra